Clássico do canal Conhecendo Rações Hoje você vai conhecer a ração Golden Para gato de carne Sabor carne Mais uma ração da empresa Premier Pet Olha aí Golden, prêmio especial, ração para gato sabor carne Gatos adultos, sem corantes E sem aromatizantes Antes da gente começar a falar da ração Se inscreve no canal por gentileza Se você puder, se você quiser Deixa o seu like para ajudar a gente a trazer produtos para o canal E toca no sininho para receber todas as notificações Isso ajuda a gente a trazer produto para o canal Ela vai trazer uma estamparia bonita E uma sacaria excelente Para uma prêmio especial Uma embalagem top Top mesmo para quem estoca No caso do lojista aí E para quem vai armazenar em casa Muito boa mesmo Uma ração muito bem comercializada Ela vai trazer como primeiro item de composição Na qualitativa dela Farinha de vísceras de frango Muito bom, top Farinha de carne e ossos bovinos Se fosse farinha de carne, bovina seria bem melhor Farinha de torresmo aí é top Grão de milho Quirera de arroz Polpa de beterraba desidratada Excelente Top demais Banha, gordura de frango Gordura de frango top Óleo de peixe top Levedura de cana de açúcar Aqui ela deveria trazer aí Levedura de cerveja Seria bem melhor Levedura de cerveja inativada aqui seria top Bem melhor Tá Então ela vai começar aí Então Ela vai trazer também Hidrolisado de fígado Suíno E parede celular de bebedura Tá top Taurina ela vai trazer também E aí ela vai começar aí Com as vitaminas E os minerais Tá Os minerais aqui por exemplo Que são quelatado Deveria ser Deveria ser orgânico Que é bem melhor Mas De tudo aí Não tá mal não Ela faz uma dobradinha Com a farinha de viseiras de frango E a farinha de carne Com osso bovino Que geralmente aí As empresas mais fazem É uma composição básica Boa E a parte de graxaria Dela também Aqui com os óleos É uma parte Boa também Tá Então É um mix protei Bom Proteína bruta 33 e 50 Tá Muito bom Uma proteína Alta Aqui Muito boa Extrato etéreo 12% de gordura Show de bola Dessa gordura que é boa Matéria mineral 8% Aceitável Tá Matéria mineral Top mesmo É 6 7 8% Passa Raspando Matéria fibrosa 3,5% Top Tá bom O ideal é 3% Tá Mais 3,5% Tá bom Ela vai trazer aí Como plus Ômega 6 Ômega 3 Taurina Lisina Metionina Tá É o que ela vai trazer Geralmente A premier Não traz Tantos plus Assim Mas até que tá bom Aqui Tá Energia metabolizável Do produto 3.912 Tá muito bom Acima de 3.700 Você já sabe Aqui no canal Que é uma energia Metabolizável Muito bom Trata-se de uma Reação Prêmio especial 10 quilos 155 reais O quilo então Vai sair aí Nossa carinha 15,50 Eu acho caro Tá Tem ração Super premium Por exemplo Que custa Pouquinho mais Que isso aqui Dá uma olhada No canal Aí você vai ver A especial Para gatos Tá Uma ração Com uma formulação Top 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 mesmo E custa Pouquinha coisa Mais que ela Dá uma olhadinha Pra você ver Mas ela não deixa De ser uma ração Boa E de ser uma ração Muito bem Vendida Qual a sua experiência Com ela Você usa Gosta Quais são os resultados Recomenda Põe nos comentários Aí pra gente saber Interage com a gente Aí Tá bom Vou te mostrar O grão dela Agora O grão dela É uniforme Bem acabado Um grão bonito Tá Sem corantes O cheiro é muito bom Sem aromatizantes Não tem Nenhuma espécie De corante Aqui E nem Aromatizantes O grão dela A gente fala Dentinho É um dente Tá vendo A gente fala Que é um grão Dentinho E aí Você pode ver Que tem um grão Um pouquinho Mais claro Outro grão Um pouquinho Mais escuro É justamente A falta De corante Tá E aí E aí O grão Não consegue Realmente Ficar Tão Uniforme Assim Tá bom Está aí Pessoal Espero que você Tenha gostado Do vídeo E até a próxima Valeu Muito obrigado Tchau 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 Obrigado.